Música Fala galera, aqui tá falando, eu sou o Paulo e o Vitor Gamer, sejam muito bem avisados, mas hoje chegou finalmente o dia de eu comprar o pássaro de batalha É, comprar o pássaro de batalha, eu estou aqui ó, no nível 80, e eu cheguei aqui graças ao mapa de XP e as missões de batalha que eu vou roubar Então vamos lá, pássaro de batalha, eu ainda não tenho o dinheiro suficiente, mas eu vou ter E três, eu vou deixar, vou ter mão, vou pegar isso aqui Isso aqui É agora Peguei Eu posso comprar o pássaro, garanta o pássaro de batalha Comprar Battle Pass Confirmar, comprar Battle Pass desbloqueado Olha isso Pra me resgatar tudo eu preciso de 348 E eu tenho 299 Então não vai dar pra me comprar toda a página, mas eu vou resgatar assim 499 Pass, 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 pass Olha gente, eu consegui o passe, gente Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó Eu vou conseguir pegar, lógico, os negócios que dá pra você pegar até o nível 80 Ah não, eu peguei só aí Ê Ô, leite de merda Aí eu vou conseguir, lógico, pegar as coisas aqui Que dá pra pegar no nível 80 Tem que apertar o triângulo Urso Aê Esqueci do urso, mas agora eu tenho ele também Minha ausquelética É Aí pra mim Juntei todo esse negócio pra resgatar até a página Seis Será? Não, eu tô Tô, sou burro, tô sendo burro É E essa vai ser a última página É É Eu posso escolher, né Se eu vou pegar essa Essa página Ou essa Aqui Mas de qualquer jeito não vai dar pra pegar no meu Instagram Tá, então eu vou pegar essa E pronto Eita piga Voltando de paradis Emoji, seguidor Isso aqui 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 Pronto Agora só tem 30 Que eu vou pegar com isso aqui Eu vou acabar Lógico não Vou pegar minha alça elétrica Vou pegar um V-Bucks Vou pegar um V-Bucks Vou pegar mais um V-Bucks Pronto Vai sobrar só esses dois Nossa gente Agora eu tenho um passe Eu tava com 900 V-Bucks Não me ganhei agora 1.050 O tanto de coisa O tanto de coisa Olha o tanto de coisa que tem nessa bosta O ursulo skin favorita do passe Olha eu ganhei ela Bites Que o DR ganhou E gostou também Que eu vou até desmutar o DR Paradigma Olha Opa Ah não Achei que era os estilos Que ainda tá por chegar Mas olha essa paradigma velho Ela é muito bonita Vou desmutar O DR Aqui Pra ele falar DR Senhor DR Eu acho que ele tirou o fã Mas não tem problema Quando ele voltar Eu vou falar pra ele falar Paradigma Quem mais Miausquelética Eu também Miausquelética Oh my god Eu já tenho V-Bucks Pra comprar o próximo passe Eu não vou ter que ficar Fazer isso Quantos skins eu tenho? 82 Eu quero chegar Nas 200 skins Aqui agora 82 Eu ganhei então Essas skins Miausquelética É Helena Rosa É Ursulo Bites Paradigma Essas O skin Foi Foi O Smiley O Smiley E a Negócio de digitação Que eu esqueci o nome dessa menina Eu não tenho ainda Eu não tenho ainda Mas eu vou ter E aguento A skin mais bonita Do passe de batalha Mas é a mais legal E aí tá aí ó O Smiley Digitação E o Smiley Falta só mais essas 3 skins Para completar o passe inteiro Das skins né Não o passe inteiro Falta isso aqui ainda E isso E no final ainda vou ter 250 V-Bucks Vamos lá Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo Tchau